Um homem, uma mulher e um destino Antônio Melo, sou um homem muito infeliz Tenho 53 anos e uma história muito triste para contar Tudo começou há 30 anos atrás Quando conheci Mariana, que seria minha futura esposa Mariana era uma pessoa maravilhosa Pelo menos aparentava no início do nosso romance E acho que se existe uma frase correta É aquela que afirma que nos tempos de namoro Tudo é diferente, é mais bonito e romântico Depois que me casei com Mariana Minha vida transformou-se completamente Mariana começou a mostrar seu outro lado O lado que eu não conhecia Começou a tirar a máscara e mostrar sua face oculta Antônio Melo, modéstia à parte Eu era um homem de certa forma, até moderado Não tinha vícios e hoje sou um viciado E isso eu atribuo a ela Culpo seu comportamento que começou a haver coisas que não existiam Começou a sentir ciúmes de mim Sem nenhum motivo aparente Era uma briga atrás da outra Eu me perguntava o que levava Mariana A proceder daquela maneira Não encontrava resposta e minha única saída Era afogar as mágoas na bebida Sei que não era o caminho certo Mas não conseguia me controlar As respostas para as minhas perguntas Só vieram três anos depois Ao perceber que Mariana não conseguia engravidar Ela fez todos os exames necessários Mas ficou constatado que era estéreo Eu não sabia que ela havia feito os tais exames Guardou esse segredo por muito tempo Descarregando sua insatisfação e sofrimento em cima de mim Seria mais fácil termos conversado e dividido os problemas Assim teríamos evitado tanto sofrimento Quando tomei conhecimento da situação Foi que tive certeza dos motivos de tanto ciúmes sem fundamentos Ela imaginava que eu procurava outras mulheres Pelo fato de não poder me dar um filho Eis os motivos de tanta insegurança da minha querida Mariana Quando tomei conhecimento da situação Sofri junto com ela Choramos juntos e eu perdoei por tudo que me havia feito passar Pois eu a amava com todas as forças do meu coração A prova desse amor você vai ter com a continuidade da minha história O tempo passou E pensei que Mariana fosse mudar Uma vez que ela sabia que eu tinha conhecimento da situação E havia lhe dado total apoio Mas isso não aconteceu Minha amada não mudou em nada Os ciúmes e a insegurança continuaram E meu sofrimento também O ciúme era tão grande Que vivia repetindo que se eu a traísse Mataria a mim e a minha amante E depois se suicidaria Isso me deixava louco Antônio Melo Perturbado e sem saber o que fazer Eu tinha que tomar uma atitude Nunca havia passado pela minha cabeça A ideia de ter outra mulher Eu sofria muito Pois o amor que eu tinha por Mariana Era maior que tudo no mundo Quando as crises de ciúmes manifestavam-se Eu sempre procurava sair de casa Para não ouvir seus sermões E evitar discussões Foi numa dessas saídas Que conheci a Flávia Conversa vai, conversa vem Nossa amizade cresceu Começamos a trocar confidências Contou-me seus problemas E eu também me desabafei Flávia também era uma pessoa muito sofrida E cheia de problemas Tinha a mesma idade de Mariana na época E começamos a nos entender Começamos a dividir os problemas E a partir daí Desenvolveu-se uma grande amizade Um carinho recíproco Nossa amizade chegou a atingir Um ponto muito alto sentimentalmente Mas não se podia chamar de amor Pois na realidade O grande amor da minha vida Era mesmo a Mariana Durante nossas conversas Flávia acabou tomando conhecimento Dos ciúmes doentios de Mariana E combinamos que jamais Mariana Tomaria conhecimento da nossa amizade Que era muito bonita E não podia ter fim Só por causa da infantilidade de Mariana Os dias foram passando E aconteceu o que nunca deveria ter acontecido Homem e mulher juntos E existindo o atrativo do sexo oposto Você já sabe É inevitável que aconteça o lógico Nós nos entregamos Em um momento de fraqueza Certo dia Flávia convidou-me Para ir até sua casa E aconteceu O difícil foi a primeira vez A partir daí Os caminhos se abriram E continuamos a nos encontrar frequentemente Aconteceu mais Flávia engravidou Eu pensava comigo Meu Deus Se Mariana descobre uma coisa dessa Vai ser uma tragédia Ela já tinha ciúmes sem motivos E agora que os motivos existem E por cima uma outra mulher Esperando um filho meu O nono mês chegou E a criança nasceu Era um belo menino Moreno como a Flávia E que recebeu o nome de Marcos O tempo foi passando Marcos completou dois aninhos E Flávia começou a lamentar Que não podia sustentar o menino Dignamente Apesar da minha ajuda E resolveu ir embora Em busca de melhora Iria para outra cidade A procura de emprego Disse que amava muito Marquinhos Mas não tinha condições De dar-lhe uma educação adequada Para evitar essa separação Surgiu uma ideia Que parecia brilhante Em nossas mentes Por que não convencer Mariana Em adotar um filho Seria doloroso enganá-la Mas muito mais doloroso Melo Seria abandonar meu filho Comecei a preparar o terreno em casa Eu me sentia um crápula Em estar enganando O grande amor da minha vida Mas afinal Marquinhos era meu filho Sangue do meu sangue E eu não podia deixá-lo abandonado Pois me sentiria pior ainda Claro que este seria meu segredo Jamais chegaria ao conhecimento De Mariana Que Marquinhos era meu filho legítimo Seria sempre nosso filho adotivo Que drama Antônio Melo Depois de muita conversa Acabei convencendo a Mariana Em adotar o Marcos E assim aconteceu O tempo foi passando E Marquinhos cresceu Num ambiente de muita paz E muito amor Éramos muito felizes os três O amor de Mariana Pelo Marcos Era uma coisa linda Marquinhos nos amava muito E eu muito mais Pois afinal Aquele era meu filho adorado Eu tinha vontade De contar tudo pra Mariana Mas acabaria perdendo O seu amor pra sempre Ela jamais me perdoaria Por tê-la enganado Isso doia muito E o pior aconteceu Mais rápido do que eu esperava Não sei como Nem por meio de quem Marquinhos ficou sabendo Que era filho adotivo Cometemos o grande erro De não contar pra ele Marcos sentiu-se o menor dos seres Aos dezesseis anos de idade Sentiu-se enganado Traído Pelas pessoas Que mais amava na vida Eu me assustei Antônio Melo Pois senti ódio Nos olhos do meu filho Neles Já não existia mais amor Logo em seguida Veio o golpe Que eu já esperava Ele disse Que ia embora Pra sempre A partir daí Começou a queda De Mariana Adoeceu E já não era mais a mesma Meu amigo Fiquei entre a cruz E a espada Vi meu filho Arrumando as malas Pra ir embora Sem nada Poder fazer A única coisa Que mudaria Seu pensamento Seria contar-lhe Toda a verdade Mas como já disse Estava entre a cruz E a espada Se contar tudo Perco a Mariana Pra sempre Pensava eu E agora Sem meu filho Eu morreria E sem a Mariana Não saberia viver Marquinhos Fez sua mala Chorou muito Em seu quarto A Mariana E eu Ficamos aguardando Na sala Meia hora depois Ele saiu Decidido A nos deixar Eu o chamei Marcos Meu filho Pense bem No que vai fazer Nós amamos você Antônio Melo Eu não suportava O olhar fixo Do meu filho Cheio de lágrimas Eu não via mais amor Neles E isso Me desesperava Eu olhava Para o Marcos E para a Mariana E perguntava-me Quem meu Deus Quem dos dois Eu devo escolher Marcos me encarou E perguntou-me Por que papai? Por que? A mesma pergunta Ele fez para a Mariana Por que não me contaram A verdade? Eu entenderia Eu tive vontade De abraçá-lo E dizer-lhe Que era meu filho legítimo Que corria meu sangue Em suas veias Mas não tive coragem O amor pela Mariana Era grande demais Marcos beijou a Mariana Um beijo frio Sem calor Olhou-me nos olhos Sorriu E disse Adeus papai Adeus mamãe Adeus meus pais adotivos Que não me amaram O suficiente Para serem sinceros comigo Espero que não sofram Pois Eu vou evitar sofrer Vi meu filho Fechar a porta Atrás de si E ir embora Você não sabe O quanto doeu Acredito que as dores Da alma São maiores Que as dores Do corpo Foi uma dor Quase insuportável Para um ser humano Eu sentia-me Um trapo Um covarde Mas O que faria você Em meu lugar Hein Eu amava os dois Com todas as forças Da minha alma Mas tinha que renunciar A um E Mariana venceu Afinal Mariana não tinha Culpa de nada O erro foi meu E tão somente meu E resolvi pagar Um preço muito alto Renunciando Ao meu filho amado Mariana adoeceu Já não era mais a mesma Foi se acabando Pouco a pouco E pra completar Minha desgraça Minha outra metade Se foi com meu filho Transformei-me Num morto vivo Sem rumo Sem objetivos Sem vontade de viver Mariana não suportando Mais a dor da separação Três anos depois Morreu Pronto Minha vida já não valia Mais nada Não tinha sentido Continuar vivendo Desgraça total Marcos Marcos não me escrevia Mas eu tinha conhecimento De tudo que se passava Tinha vontade de vê-lo Mas tinha medo De ser rejeitado Pelas informações Que eu tinha Fiquei sabendo Que Marcos Havia se juntado A uma mulher Da sua idade Soube que não havia Se casado Mas vivia feliz Com sua sogra E sua companheira Marquinhos era feliz Eu fiquei feliz Com as informações Afinal Meu filho não estava sofrendo Depois de tantos anos Um motivo Para sorrir Eu fiquei feliz Pela felicidade Do meu filho Mas não tinha coragem De ir visitá-lo Marcos não falava Do seu passado Com ninguém Era um capítulo Da vida dele Que preferia esquecer Quando sua esposa Perguntava Dos seus pais Dizia que não Os havia conhecido Que havia sido adotado E que sua mãe adotiva Já havia falecido Alguém o havia Avisado Da morte de Mariana Não sabia Marcos Que seu verdadeiro pai Estava vivo E louco De vontade De abraçá-lo Ah meu Deus Se ele soubesse Que esteve todo o tempo Ao meu lado Sem saber a verdade Qual seria sua reação Diante da verdade Pensava eu Seria de alegria Ou de mais ódio ainda Eu pensei muitas vezes Lhe contar toda a verdade Depois da morte de Mariana Mas tinha medo Que não acreditasse E eu não tinha Nenhuma prova Que pudesse convencê-lo A única prova Era a Flávia Sua mãe biológica Mas eu não sabia Do seu paradeiro O tempo foi passando E o destino Aprontou mais uma comigo Certo dia Para minha surpresa Recebi uma carta Do meu filho Fiquei muito feliz E até chorei De emoção Mas a alegria Foi por pouco tempo Quando abri a carta E comecei a ver Seu conteúdo Toda a alegria Foi embora Meu filho estava doente Estava muito mal E pedia minha presença Com urgência Dizia que queria me ver Antes de morrer Já que não tinha visto Mariana Ele dizia Que precisava ver-me Pois queria saber Do paradeiro De seus verdadeiros pais Fui ao encontro Do meu filho amado Com o coração partido Cheguei ao portão De sua casa E o coração Bateu mais forte ainda A emoção Era grande demais E estava a alguns segundos De abraçar meu filho Toquei a campainha E uma senhora De aproximadamente Quarenta anos Atendeu Meu amigo Foi demais Para o meu coração O destino Estava aprontando Mais uma comigo Meu sangue Subiu todo Para o rosto O coração Bateu Descompassadamente Aquela senhora Sogra do meu filho Era nada mais Nada menos Do que a Flávia Mãe do meu filho Flávia Olhou-me boquiaberta E não conseguiu Articular uma palavra Sequer Após o susto Conseguiu Balbuciar Entre lágrimas Você Pai do Marcos Oh meu Deus O que aconteceu O Marcos É meu filho E está casado Com minha filha Sua irmã Isso não podia Ter acontecido Eles casaram-se Recentemente Eles são irmãos Oh Deus Tenha piedade De nós Eu fiquei Ali parado Sem saber Como agir Ou o que dizer Flávia chorava Com o olhar perdido Olhando o vazio Seus 40 anos Naquele momento Se transformaram Em 50 Por que tudo isso Estava acontecendo Seria o caminho Mais curto Que Deus escolhera Para nos punir Olhei para Flávia E ela entendeu Tudo Sem precisar De palavras Não podíamos Contar a verdade Não naquele momento Marcos Estava doente Pedi para Flávia Que me levasse Até meu filho Entrei E lá estava ele Recolhido Num leito Muito magro E abatido Seus olhos Brilharam ao ver-me E já não havia Mais ódio neles Sentei-me na cama Ele me abraçou E choramos juntos Depois do abraço Marcos olhou Nos meus olhos E cheio de ternura Confidenciou Papai Perdoe-me Pelas minhas bobagens E pelas palavras Ditas sem pensar Eu não devia ter Abandonado vocês A mamãe sofreu muito Sua mãe Marcos Morreu de saudades Saudade também mata Filho Sua mãe sofreu muito Quanto à ausência Papai A coisa que mais quero Nos meus últimos Dias de vida É conhecer Meus verdadeiros pais Só não sei Se os amarei Como amo Você E amei minha mãe Eu já esperava Pelo pedido Mas mesmo assim Fiquei desconcertado Procurava uma maneira De entrar no assunto Mas a tarefa Era muito difícil Precisava contar Toda a verdade Se essa era Sua vontade Será que eu devia Mesmo contar Essa dúvida Atormentava-me Será que com a verdade Eu não perderia Meu filho mais rápido Em seu estado De saúde Será que Resistiria A notícia Essas perguntas Torturavam-me Saber que sua sogra Era sua mãe Sua esposa Era sua irmã E eu Era seu verdadeiro pai Era muito Para alguém Em sua situação Refleti Refleti sobre os pontos Positivos e negativos Da situação E comecei a preparar O terreno E tua esposa Marcos Como se chama? Ela se chama Márcia papai E é a criatura Que mais amo Nesse mundo A cada resposta Do meu filho Eu sentia a situação Se complicar Ele era apaixonado Pela mulher Mas Eu continuei E tua sogra Meu filho Te trata bem? É como se fosse Minha própria mãe Papai Quando ele disse Aquilo Antônio Melo Eu tive vontade De abraçá-lo E dizer-lhe Que ali estavam Seus verdadeiros pais Que Flávia Era sua mãe E eu Seu verdadeiro pai Mas não tive coragem Ainda Perguntei Pela sua esposa E ele disse Que havia saído Para fazer compras Criei coragem E perguntei Para o Marcos Se ele amaria Seus pais Caso os encontrasse Acontecesse O que acontecesse Ele sorriu E disse Papai Caso isso acontecesse Eu seria capaz De ressuscitar Se já estivesse morto Eu continuei Você seria capaz Você seria capaz De amar uma irmã Como uma mulher Meu filho Que é isso papai? Isso é pecado Jamais Jamais Então meu filho Você não pecou Porque você não sabia E Deus te perdoa A mulher A mulher com quem Te casou É tua irmã A Márcia Que você tanto ama É tua legítima irmã Márcia Minha irmã Mas ela é minha esposa E eu a amo Papai Isso não pode ser Mas é meu filho Infelizmente Essa é a verdade Estás pagando Por um pecado Que não cometeu O pecador sou eu E a culpa Segue o culpado Errei no passado E pra cada ação Existe uma reação E essa reação Veio avassaladora A partir de agora Deves amar a Márcia Apenas como irmã Marcos Estava fraco E perdeu os sentidos Horas mais tarde Despertou E viu a Flávia E eu abraçados Olhou-nos Sorriu E compreendeu tudo Olhou para a Flávia E disse Eu sempre achei Que você tinha mais jeito Pra mãe Do que pra sogra Sorrimos E nos abraçamos Os três Marcos havia passado Muitos dias Naquela cama Mas como ele mesmo Disse O milagre aconteceu Naquele momento Transformou-se Em um gigante Levantou-se Nos abraçou Mais uma vez E desta vez Mais forte Papai Mamãe Eu não quero mais morrer Reencontrei minha vida Que estava fugindo de mim Agora eu tenho motivos Pra continuar vivendo Ficamos ali os três Abraçados Naquele momento Márcia Ia chegando Com as compras E ao ver a cena Não entendeu nada Com muita dificuldade Conseguimos explicar Tudo pra ela Márcia sofreu Mas acabou Compreendendo E aceitando Os desígnios De Deus Como que por encanto A saúde de Marcos Foi restabelecida Rapidamente Hoje Marcos Tem uma saúde De ferro E casou-se Novamente Márcia Também Encontrou Outro amor Como sabemos Deus Não dá a ninguém Uma carga Que não possa carregar Fui castigado Pelos meus erros Arrastando as pessoas Que amo Junto comigo Na punição Mas Deus É bom e justo E sempre manda O frio De acordo Com o agasalho Hoje vivemos felizes Os seis Eu, Flávia Marcos Melícia Márcia E Alexandro Moramos todos Na mesma rua Quando contamos A história Para Melícia E Alessandro Eles reem muito E dizem Ainda bem Que não nasceram Filhos Desse casal Pecador Quanto A minha querida Mariana A mulher Que mais amei Na vida Hoje só resta A lembrança Dos bons momentos Afinal São coisas Da vida